Olá, alunos do 9º ano, Centro Educacional Jorge Alberto, professor Gabriel de Física aqui. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai fazer uma revisãozinha para a V9, tá? Para aqueles que precisarem de a V9. A V9 vai ser o seguinte, vai ser uma mistura aí entre a V7 e a V8, tá? Então, eu vou fazer o quê? Vou corrigir a V7, vou corrigir a V8. Se tem que precisar fazer a V9, estuda por aí e vai fazer uma V9 tranquilamente, certo? Então, vamos lá. Começando aqui com a V7. A V7 a gente estudou lá trabalho, potência, né? Inerciação, potência gravitacional, energia cinética. Foram lá as fórmulas que eram na prova. Então, vamos lá, número 1. Determina o trabalho realizado por uma força de 20 N que atua sobre um pequeno bloco que se desloca por 5 metros, né? Ele pede o trabalho, ele dá força, dá o deslocamento. Então, é só multiplicar 20 vezes 5, 10 joules. 2. Um pequeno bloco desliza no trilho reto, sem atrito, submetido à ação de uma força constante e intensidade de 250 N. Calcule o trabalho dessa força no deslocamento de 10 metros. Agora ele pede o trabalho. De novo. Ele dá uma força de 250 N e um deslocamento de 10 metros. Então, 250 vezes 10, 2.500 joules. Ou 2,5 kJ. Se quiser simplificar. Aqui é duas em uma, né? Ou uma em duas. Ou mais ou menos por aí. Um enunciado para duas questões. Pronto. Assim fica melhor. Uma força de intensidade de 10 N é aplicada a um corpo, deslocando-o 2 metros em 5 segundos. Com esses dados, faz as questões 3 e 4. Determina o trabalho realizado pela força. Então, trabalha a força vezes o deslocamento. Ele deu a força, 10, e deu o deslocamento, 2 metros. Então, 20 joules. Determina a potência. A potência é trabalho dividido pelo tempo, né? Em quanto tempo ele... Lá ele... É a razão entre o trabalho e o tempo, né? O tempo que ele demorou para realizar esse trabalho. Então, é 20. Foi o trabalho que a gente achou ali na questão 3. E o tempo foi dado ou anunciado. 5 segundos, 20 mil por 5. 4 watts. Ou watts. Né? Se for portuguesar. Aqui o motor de potência de 49.980 watts. Tá? Qual é a potência em cavalo-vapor? Né? Ele tem que um cavalo-vapor é igual a 735 watts. Aí tem que fazer lá aquela regrinha de 3, né? Você vê? Vale 735 watts, né? X equivale... Vai ficar sublinhado mesmo. 49.980. Ficando com tudo... Aí é só multiplicar cruzado, né? Aí dá 4.980. 49.980 vezes 1 e X vezes 735 dá 735X. Então, o X que a gente quer saber é 49.980 dividido por 735 dá 68 cavalos-vaporos. E a letra B. 6. Para elevar o peso de 500 N a uma determinada altura em 2 segundos, o motor realiza um trabalho de 15.000 J. qual é a potência desse motor, né? Qual é a potência desse motor, né? A gente vê que a potência é igual ao trabalho dividido por tempo. Então, é 15.000... Dividido por 2 já está a resposta aí. 7.500 watts, tá? É só dividir o 15.000 por 2. Aquela força ali é só para engabelar vocês. Ele já deu o trabalho. Uma pedra com massa de 2 kg tem determinado instante uma velocidade de 5 m por segundo. Determine só a energia cinética. A energia cinética é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Aqui eu até fiz. Eu já levei ao quadrado já, né? Então, é 2 vezes 5 ao quadrado é 25, dividido por 2. Esse 2 aqui corta com esse. Sobra 25 J. A 8 está anulada, que eu fiz o gabarito errado. Esse aqui dá 100 a resposta. Para eu fazer a conta aí, vai dar 100. Acho que dá 100. Eu estava fazendo outra coisa aqui. Me distraí na hora de fazer o gabarito e fiz errado aqui as contas. Então, a 8 está anulada. Vou deixar o outro para lá. Ele dá uma energia cinética. Então, dá aqui 2.500. É igual a 0,5. Dividido ao quadrado. Dividido por 2. 2 a gente pode passar para o outro lado, multiplicando. Então, dá 5.000. É igual a 0,5. Existe o F ao quadrado. Esse meio pode ir para lá dividindo. Vai dar 10.000. 5.000 dividido por meio dá 10.000. 5.000 dividido por 0,5 é igual a 10.000. 10.000 é igual a V ao quadrado. Vou botar aqui do ladinho. Então, V é igual a raiz de 10. 10.000 é igual a V ao quadrado. Não sei se eu tenho esse âmbulo de raiz aqui. Não tem. Não tem. Não tem. Claro, não acho, né? 10 mil 10 mil elevado a meio que é a mesma coisa que a rainha de 10 mil que é igual a 100 segundo pronto qual a energia potencial gravitacional de uma pessoa de 80 quilogramas de massa uma altura de 30 metros do solo considera a energia igual a 10 isso aí é MGH 80 vezes 30 vezes 10 24 mil e na 10 um bloco de 2 toneladas aí a 2 mil que é a massa vezes G que é 10 vezes H que é 140 aí vai dar 28 milhões de joules pronto aí tá a resposta da V7 agora vamos pra a V8 V8 é mais tranquilo pronto uma corda tenso propaga-se uma onda de comprimento zero 0,5 metros uma velocidade de 10 metros por segundo determina o período dessa onda ele pede o período então ele dá a velocidade 10 é igual a 0,5 dividido pelo T então T é igual a 0,5 o 10 né ele vai pra lá o 10 vem pra cá dá 0,0 5 segundos as rádios as rádios propagam ondas eletromagnéticas na velocidade da luz 3,10 elevado a 8 metros por segundo se uma rádio emite uma onda de frequência de 90 MHz qual o comprimento dessa onda? a gente vai usar aqui o V igual a λ a f vou copiar o λ aqui então ele dá aqui a 3 vezes 10 elevado a 8 é igual a λ a ponta aqui só pra não vezes 90 vezes 10 elevado a 6 tá? mega é 10 elevado a 6 então λ é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 dividido 90 vezes 10 elevado a 6 tá? 0,33 vezes 10 elevado a 2 isso aqui é a mesma coisa, né? deixa eu ver se eu coloquei um zero aqui deixa eu ver aqui de novo ah, tem um zero aqui 0,033 pronto aí sim 3,3 acho é correto assim mas sobre as ondas mecânicas transporta massa não ondas mecânicas não transportam massa a e a B tá errada nem matéria então a correta é a letra D transformam transportam perdão energia e quantidade de movimento uma onda se propaga com velocidade de 10 metros por segundo e tem um período de 0,2 determina o comprimento dessa onda a gente tem aqui que ver 10 é igual ao λ dividido por 0,2 a gente tem que λ é igual a 10 0,2 é igual a 2 metros agora aqui a 5 é sobre eco vou botar aqui embaixo Eduarda que foi uma homenagem a nossa amiga Maria Eduarda, né? a nossa aluna Maria Eduarda sempre implica como nome dos personagens dados nos livros, né? como Reinaldo vamos ouvir a homenagem a botando Eduarda Eduarda gritou olá e ouviu o eco dois segundos após o grito qual foi a distância percorrida pelas ondas sonoras até atingir o obstáculo sabendo que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo aí que a gente tem que ver 340 é igual a 2 vezes a distância ele volta pedido pelo tempo total fica 2 segundos então isso aqui a gente pode cortar o 2 de si com 2 de baixo e tem que ver é igual a 340 metros molezinha molezinha marca a alternativa correta a respeito das características das ondas sonoras a altura é uma qualidade de som relacionada à energia emitida pela fonte sonora não, né? a altura está relacionada a som agudos né? a frequência do som podemos diferenciar os sons de instrumentos musicais tímidos porque cada um produz o som uma frequência característica não, que faz diferenciar o timbre, né? mesmo eles trabalhando na mesma frequência o timbre que diferencia o som de um outro, né? por exemplo a tecla de um piano no acorde de um violão por exemplo o aparelho de rumo é capaz de captar apenas intervalos específicos frequentes sonoras tá certo, né? até aí a questão 7 tem um som alto significa um som de alto volume isso aqui está errado é a alternativa certa, né? a certa é ser deu do céu no meio do exercício eu pensei que fosse alternativa incorreta opção correta não, é a correta correta é ser a tá errada a vida tá errada e a dê tá errada também a a e a dê são semelhantes, né? 7 qual é a faixa de frequência audível pelo ser humano? é que de 20 a 20 kHz opa aí que eu puxei tudo junto é só a d porque é de 20 a 20 kHz 20 kHz é a mesma coisa que 20.000 Hz tá? determine o comprimento de onda de uma de uma onda que se propaga com velocidade de 0,2 m por segundo e tem período de 5 segundos então aqui é a mesma coisa V 0,8 é igual a λ dividido por T que é 5 λ é igual a 0,8 vezes 5 dá 4 0,8 vezes 5 dá 4 um som é considerado se um som é considerado alto ele é um som grave? não de alta intensidade não de baixa frequência não é um som agudo e qual a unidade de grandeza física da grandeza física a nível sonoro? léo céu bel e réu é o bel em homenagem ao gram-bel então tá aí correção da V8 corrigido então é isso pessoal aula de hoje ficando por aqui tá acredito que dessa vez essa seja a última aula né eu até dei um fiz até um discurso lá no vídeo passado achando que aquele tinha sido a última mas teve essa aí já vem a 9 já falei já reforçando né vocês estão aí no final do ensino fundamental né quando quiser uma nova etapa é ensino médio né é um prazer dar aula pra vocês vocês foram na primeira turma né comecei a dar aula no passado a turma de oitavo ano foi minha primeira turma então vocês foram a primeira turma então eu aguardo vocês no coração com muito carinho muito sucesso pra vocês nessa nova etapa da vida né ensino médio vou com tranquilidade vai dar tudo certo um abraço tchau tchau tchau